E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipeira. E no vídeo de hoje irei falar de um presente muito especial que ganhamos de um amigo inscrito e de uma planta muito importante para os nossos animais. Tanto para animais não ruminantes, como para animais ruminantes. Então você pode estar plantando, cultivando essa planta nos fiquetes de suas galinhas, aí na sua propriedade, no seu sítio, na sua fazenda. E oferecer e fornecer esse alimento, tanto em natura como em forma de feno. Então eu irei falar do rumin, uma planta que apresenta uma composição nutricional diferenciada e que irá agregar valor ao produto que você está produzindo. Então assiste a todo esse vídeo e logo depois deixe os seus comentários, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações. E aí, pessoal, eu agradeço muito o nosso amigo Antônio Carlos, da cidade de Jaguaripi, da Bahia, por ter nos enviado umas mudas, umas mudas de capim transvala. Pessoal, em breve irei falar sobre esse capim que já está plantado aqui nos nossos fiquetes. E o nosso amigo Antônio Carlos mandou também umas mudas do Coquim Tendê. Então é muito gratificante receber a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado, nosso amigo Antônio Carlos. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você desenvolve em prol da disseminação desse capim por todo o Brasil e pelo trabalho que você está fazendo aí no estado da Bahia. Parabéns e sucesso com sua criação. Pessoal, o ramin é uma planta oriunda da China e da Índia. E ela apresenta uma excelente adaptação às condições climáticas do Brasil. Ela já vem sendo utilizada na criação animal, na alimentação dos nossos animais, tanto animais culminantes como os bovinos, os caprinos, os ovinos, como os animais não culminantes, como coelho, galinha, suínos, equinos. Então, esse é um alimento que apresenta, além dessa grande diversidade de utilização, ela é também altamente nutritiva. Pessoal, o ramin, de acordo com alguns estudos, pesquisas industriais e agrícolas realizadas a nível internacional, tem demonstrado que tem muitos benefícios e lucros como fonte de proteína para aves. As folhas de ramin, por exemplo, são ricas em proteínas, minerais, aminoácidos, como lisina e carotenoides, que, como eu já falei em alguns vídeos, são compostos muito importantes para melhorar a coloração da gema do ovo que você produz aí na sua criação e, com isso, agregando valor ao seu produto. E um outro detalhe que eu apresento para vocês é que essas folhas são e apresentam baixo teor de fibras em relação ao seu caule, que é uma planta de uso industrial para a confecção de tecido, o ramin, devido ao seu alto conteúdo de fibra no caule. Então, sua produção de biomassa pode chegar, pessoal, de acordo com alguns estudos, até 300 toneladas de matéria fresca ou 42 toneladas de matéria seca por hectare por ano, se for cultivada para a forragem. Veja a importância e veja o rendimento de matéria fresca, de massa verde dessa planta, que você pode estar fornecendo para os seus animais. Pessoal, o ramin produz sementes, mas a melhor forma para a multiplicação dessa planta é por rizomas, que são as raízes que apresentam gemas, das quais nascem os caules e são eretos, com folhas denteadas, como eu apresento aqui para vocês, verde na parte de cima e branco prateado na parte inferior da folha, que o farelo da folha do ramin apresenta uma média de 17% a 26% de proteína. Veja a importância, veja o conteúdo proteico desse material e é uma planta que apresenta um alto teor de vitamina A nas suas folhas. Muito importante isso. Pessoal, o ramin você pode oferecer, fornecer ele para os seus animais fresco, a folha verde e o farelo da folha do ramin, que é uma fonte proteica e que irá substituir parte do farelo de soja na ração dos seus animais. Então, como uma opção alimentar alternativa para os seus animais, busque aí na sua região, na sua cidade ou até mesmo pela internet, compre rizomas de ramin e plante aí no seu criatório. Eu ainda não tenho rizoma para comercializar, eu consegui no Instituto Federal do Maranhão, no campus de Codó, com o professor Graciliano. Muito obrigado, professor Graciliano, consegui os rizomas e consegui, pessoal, essas filmagens das galinhas consumindo as folhas de ramin, assim como essa plantação de ramin. Em breve, irei apresentar minha plantação de ramin aqui no criatório que já estão plantadas. Em breve eu apresento, ok? Pessoal, existem estudos que comprovam que você pode fazer até 14 cortes dessa planta ao ano e ela vai rebrotando. Isso é muito importante para nossas condições de criação. Em breve, irei trazer mais vídeos sobre o ramin e sobre outras plantas alternativas, sobre outros alimentos alternativos que você pode plantar nos piquetes de seus galinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e ative o sininho para você receber todas as notificações, todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.